oi obrigada por estar aqui comigo nesse momento preparado para o teu momento de relaxamento eu confesso que eu estou bem ansiosa para fazer esse teu momento de relaxamento ser único ser especial e ser muito, muito, muito agradável então coloca um pijama bem confortável vamos começar o nosso momento de relaxamento, tá bom? então eu quero te pedir para soltar bem os teus músculos isso solta os músculos do teu ombro isso assim eu estou te ajudando a soltar os teus músculos então para começarmos eu vou acender o incenso aqui que tem um cheirinho que eu gosto muito é um dos meus cheiros favoritos só que como tu não consegue sentir esse cheiro eu quero que tu imagine o teu cheiro favorito sei lá pode ser um cheiro de terra molhada de chuva um cheiro de pão que assim saiu do forno um cheiro de casa limpa deixa eu ver o que mais cheiro cheiro do mar cheiro de um bolo assado sei lá o teu cheiro favorito cheiro de banho talvez e eu tenho certeza que esse cheiro vai te meter boas lembranças e te ajudar 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu vou acender então o meu cheirinho favorito e tu vai lembrar do teu cheirinho favorito. Eu ouvi dizer que tem gente que gosta até de cheiro de fósforo. Eu não sou muito fã, mas também não desgosto. Que delícia. Esse cheiro me lembra muito um relaxamento. Deixa ele espalhar bem pelo quarto. E cada suspirada que tu tá com esse cheirinho vai te deixando mais e mais relaxado. Eu vou por aqui no incensário pra não cair. Eu quero começar te fazendo uma massagem bem relaxante nos teus ombros. Que eu sei que tu tá se sentindo bem cansado. Eu sei que tu tá se sentindo com as energias baixas. E às vezes uma massagem relaxante é tudo que a gente precisa. Então por isso eu quero que tu feche os olhos e sinta, sinta, sinta essa massagem. Eu vou usar um óleo também. Bem bom. Tu vai gostar, tenho certeza. Ele é de amêndoas e tem um cheirinho bem fraquinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau a fundo, esse momento aqui é só teu e ninguém pode atrapalhar isso, quem teria coragem de atrapalhar isso? tu tá indo muito, muito bem eu já tô sentindo pelas minhas mãos a tua atenção indo embora, atenção o corpo todo tá indo embora pelos músculos do ombro nós temos um trapézia, nós temos vários músculos uma massagem um pouquinho mais lenta agora eu vou falar um baita um baita tá indo embora queimando , queimando 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 ótimo olha que cheirinho bom bom né, agora eu vou usar essa maquininha de massagem aqui, massageador bom né, agora eu vou usar essa maquininha . 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 Movimentos circulares, circulares, circulares Circulares, circulares Pronto Agora eu quero escovar os teus cabelos Porque eu sei Que é muito relaxante Quando alguém mexe nos nossos cabelos Ou escova ou lava Pra gente então escovar os teus Então eu quero escovar os teus cabelos 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 Eu peguei aqui também um pincel Porque é tão bom Receber um carinho no rosto É tão, tão bom Que até eu queria agora Então eu vou poder passar esse pincelzinho no rosto Pode fechar teus olhos Pode se preparando pra dormir Porque eu tenho certeza que Relaxado do jeito que tu Tá ficando Logo mais, logo menos tu vai estar dormindo Logo mais, logo menos tu vai estar dormindo Logo mais, logo menos tu vai estar dormindo Sinta de carinho bem suave Sinta de carinho bem suave E esse pincel Acerta as peças bem macias Tocando tua pele Tocando, tocando Tocando as pálpebras feijadas Tocando o teu nariz Tocando os teus lábios Tocando tua sobrancelha Tocando tua sobrancelha As tuas bochechas A tua testa Tô testa Teste E o queixo eu tenho mais um pincel na verdade mais dois eu tenho mais um pincel 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 ah, eu tenho mais ae tsss 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 do 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 shhhhh shhhh Shhh bright 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 Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Eu espero que tu tenha conseguido relaxar um pouquinho minha pessoa querida, que tu possa sair daqui um pouquinho mais leve, um pouquinho mais relaxado, um pouquinho melhor. Eu te desejo uma excelente noite de sono, que tu possa descansar bastante. E aí a gente se vê muito em breve, eu espero te ver aqui muito em breve. Tchau. 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 Tchau.